Reconhecer iniciativas de instituições públicas que protegem o meio ambiente é a ideia do prêmio Melhores Práticas da Agenda Ambiental e as inscrições já estão abertas. A repórter Daniela Almeida está no Palácio do Planalto e ao vivo tem as informações sobre como participar. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. O prêmio é conhecido como A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública e os objetivos de se reconhecer as iniciativas de sucesso são promover o uso racional de recursos naturais, reduzir os gastos institucionais e revisar os padrões de consumo. Sobre este prêmio que está na quarta edição, eu converso agora com Geraldo Abreu, que é diretor de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente. Geraldo, quais são as responsabilidades da administração pública? Bem, nós como grandes consumidores de recursos naturais temos a obrigação de dar exemplos de sustentabilidade na gestão pública. O prêmio busca incentivar e homenagear aqueles órgãos que praticam ações de responsabilidade socioambiental e nós temos nele três categorias. A gestão de resíduos, uso sustentável de recursos naturais e bens públicos e inovação na administração pública. Essas instituições precisam assinar o termo de adesão à A3P? Para participar dessas três categorias que eu disse, precisam ter termos de adesão. A quarta edição do prêmio traz uma novidade que permite que aqueles órgãos que participam da rede virtual da A3P possam também mandar propostas que vão ser tratadas como um destaque da rede A3P para que aqueles órgãos também possam se incentivar e se estimular a fazerem o termo de adesão com o Ministério do Meio Ambiente. Até quando essas instituições devem se inscrever e quando sai o resultado da premiação? Nós vamos receber inscrições até o dia 14 de setembro e faremos a premiação no dia 21 de novembro. O senhor poderia dar exemplo de instituições brasileiras que sempre participam deste prêmio, sendo que já ocorreram três edições? É, como você disse, nós estamos na quarta edição e já tivemos prefeituras como Natal, Ubatuba, Rio Branco, Penápolis, órgãos públicos como a Secretaria da Fazenda em São Paulo, a Procuradoria Geral da República da Primeira Região, empresas públicas como Eletrobras, Eletronorte, Banco da Amazônia e Caixa Econômica Federal foram órgãos e instituições que já estiveram premiadas nas três edições anteriores. Muito obrigada pela entrevista, diretor. Mais informações sobre o prêmio A3P estão disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente que você vê aqui no vídeo.